Viajando geral, viajando geral, viajando geral Mauro Marta e Agatha Xandra A autocaravana, que vida se chama Passeiam pela Europa alegremente Com dicas inspiram muita gente Viajando geral, viajando geral Gente, essa vila lindíssima que nós estamos mostrando pra vocês Tem menos de mil habitantes, vocês não têm ideia Sabe aquilo ali? É uma escola Na escola tem menos de 50 crianças Estudando com aquela estrutura toda que vocês estão vendo Tem refeitório com cozinheiro É muito chique essa cidade E aqui, cadê? Ali, ó É uma indústria de paz pra eólica Paz e suprimentos pra eólica Ah, vi demais, viu? Linda essa cidade Hoje a gente tá amando tanto que nós vamos ficar Boas noites E olha só É tudo assim, impecável e novinho Pra uma cidade que tem menos de mil habitantes E menos de 50 crianças Olha isso Acho que nunca ninguém usou Acho que vou trazer minha bicicleta aqui pra arrumar Você não tem bicicleta? Muito lindo, muito lindo Olha, impecável Linda Não, eu vou comprar a bicicleta só pra trazer ela aqui pra arrumar Tá certo Tudo assim, bonita E o jardim vocês andaram vendo já Lindo Ai, pois era pra ficar uma noite Acabamos ficando duas Porque o lugar é uma delícia É uma cidade pequenininha Agora acabamos de conversar com um português Que mora aqui já há bastante tempo Diz que tem uns 30 brasileiros Trabalhando aqui nessa cidade E uns 50 portugueses Aqui nas indústrias que a gente mostrou pra vocês É Muito legal E ele diz No verão acontece um festival de música Que vem mais de 100 mil pessoas E a piscina, quando tá aberta, é gratuita É gratuita Então aí um ponto aí pra eu conhecer É uma delícia esse lugar Amei Olha aí, então se inscreve no canal Viajando geral Recomenda Olha aqui a área de serviço Estacionamento Aqui também param carros Onde nós estamos Mas hoje é domingo Então tem um tempo meio chuvoso Então não tem ninguém E ali serviço Despejo e água Estamos tranquilos A área de serviço é ali E aqui já tem um passadiço E aqui já tem um passadiço Um passeio Que vai aí entre as rias e o mar Olha, a areia da Basteira Não é da Besteira não Olha que espetáculo Já estamos aqui A beira-mar A cidade é logo ali Ah, é delícia o lugar, hein Vamos ser feliz aqui Vamos ser felizes aqui alguns dias Viajando geral 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 Dança da vaguinha Merenda e comidinha Histórias e interesses Juntos no local Boas energias Na viagem e economia As quatro estações Com alegria As quatro estações Com alegria Agradeço ao casal Viajando geral Agradeço ao casal Viajando geral Viajando geral Viajando geral Tchuu, tchuu, tchuru, tchuu Deixa o seu like Tchuu, 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 tchuu Se inscreve no canal Tchuu, tchuu, tchuru, tchuu Tchuu, tchuu, tchuu Viajando geral Viajando geral Viajando geral Viajando, viajando Viajando, viajando Viajando geral Viajando, viajando Viajando, viajando Viajando geral Duas noites mega tranquilas lá O lugar é lindo E agora é hora de seguir viagem A gente continua na Galícia A gente continua na Galícia A gente continua na Galícia